A Priscila se recupera de duas cirurgias, no fêmur e na tíbia. Ela sofreu um acidente de moto no começo de dezembro do ano passado. Eu estava voltando do serviço e por imprudência de uma moça, ela acabou afurando o par e me acertando. E aí devido a fratura exposta, eles me trouxeram aqui para o Hugo, no dia. Ela aguardava pelo procedimento desde o dia do acidente. Só seria operada no dia 11 de janeiro. Mas após a troca de gestão do Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo, a equipe iniciou um mutirão de cirurgias ortopédicas. E a Priscila foi a primeira paciente atendida. Graças a Deus, com essa nova OS, teve esse mutirão e a gente acabou podendo realizar a cirurgia mais antecipadamente, porque a gente já estava com bastante sofrimento aqui, né? A maior demanda por cirurgias ortopédicas aqui no Hugo é de motociclista. Os principais traumas são fraturas nos braços e nas pernas. Assim como a Priscila, existem outros pacientes aguardando por um procedimento há mais de 30 dias. Mas a nova gestão quer zerar a fila e diminuir o tempo de permanência do paciente aqui na unidade. A intenção nossa é realmente não deixar que acumulem essas cirurgias em ocupação de leito. Então seguramente nós não teremos posteriormente esse número de cirurgia, mas realizaremos todas aquelas que estiverem em condição clínica de ser realizada. O mutirão segue até esta sexta-feira. A expectativa é atender todas as 150 pessoas que estão na fila. Depois disso, a unidade quer manter a realização de pelo menos 30 cirurgias ortopédicas por dia. Essa cirurgia leitiva, se você demora muito a ser realizada, ela pode no decorrer desse trajeto se transformar em uma outra emergência. Então a intenção nossa é, assim que o paciente tiver condição de ser submetido à cirurgia, essa cirurgia será realizada. O mutirão foi possível porque, segundo a administração, o estoque de próteses e órteses, além de equipamento e material de cirurgias, foram adquiridos recentemente. Ao todo, 44 profissionais de saúde trabalham nessa ação. Nós hoje temos uma equipe de 10 profissionais da área ortopédica, e 10 profissionais com essa realização desse mutirão, e disponibilizamos 7 salas de cirurgia que estão ininterruptamente abertas para atingir essa nossa meta. Hugo pretende também realizar, nos próximos dias, um mutirão de cirurgias neurológicas. Toda cirurgia que estiver em pendência, e o paciente estiver em condição de ser submetido, essa cirurgia será realizada. Para Priscila, que passou Natal e Ano Novo longe da família, o desejo é recuperar o tempo perdido. Eu quero só a minha casa, a minha rotina, ficar com a minha filha mesmo, acho que é o básico, acho que a gente, quando a gente sai daqui, a gente quer o básico, a gente não quer nem tanto saber de festança, de nada, a gente quer só estar perto da família mesmo.